Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir. A velha rixa entre Romário e Edmundo foi reacendida ao longo da última semana, quando o animal disse, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que o baixinho é vaidoso e egocêntrico. Depois de cutucar o ex-companheiro em entrevista ao UOL e em publicação no Instagram, o eterno Camisa 11 deu nova declaração, desta vez ao canal do Rica Perrone, onde deu nota zero e Edmundo esclareceu que a briga não parte dele. Isso não existe, a gente teve nossos problemas lá atrás. Tem que falar comigo, para acabar com o problema. A gente joga futebol e juntos na praia, contrai a favor. O cara vai na minha pelada na minha casa, na minha resinha na minha casa, depois de 15 anos fica mandando essa letra. Isso é coisa de cruzão, vacilão do caralho, disse. Para mim, a gente estava ótimo. Sempre se, falando. Estava, acho que agora não fomos mais. Tem três semanas que a gente se encontrou na praia. Um mês ou dois que ele foi na minha casa a jogar futebol. Uns quatro meses que foi na resinha da minha casa. Que recalque é esse? Eu nunca tive problema. Sempre foi ele. Completou. Romário e Edmundo atuaram juntos por Vasco da Gama, Flamengo e Seleção Brasileira, acumulando trocas de farpas entre si. Uma das mais marcantes foi em 2000, no Cruz Mantino. Após desentendimento antes de batida de pênalti, Romário chamou o companheiro de bobo da corte em entrevista à TV Globo.